A CIDADE NO BRASIL Eu sei que tu tem mulher, filho pequeno. Você roubou essa bola pra você, meu irmão? Aquela amiga da Rita. A Silvia. Lembra dela? Não. Deixa rolar. Fica junto. Pelo amor de Deus, seu casamento acabou. Qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. O que é? Você tá louca? Tá me assustando. Você comprou uma arma? Pra quê? Pra quê que você comprou uma arma? Silvia? Sim, sou eu. Clarinha. Nunca mais ouço procurar minha mulher de novo. Eu conheço essa mulher. O que ela tá fazendo aquilo? Eu posso fazer contigo o que eu quiser pra tu me dizer o que eu quero ouvir. Tu não dá um jeito nela, quem vai dar um jeito nela sou eu que eu vou quebrar os dentes dela que ela vai engolir dentro de ninguém com tudo, hein? O que você tá fazendo aqui? Eu acho que o mundo vai desabar hoje. Eu acho que o mundo vai desabar hoje. Obrigado.